Mas que isto não perder foi tudo, ganhinhas e aprendido mais que qualquer coisa das garas. Vem Ficou! Vem Ficou! Vem Ficou! Queremos que ele é youtuber. Sim, conheço-lhe. Vem Ficou! Vem Ficou! Vai ficar! Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui no Estádio Estrela da Amador. Prontinho já para o jogo, já entramos dentro do estádio, já fomos vistados e tudo mais. E pronto, já tiveram imagens também do ambiente lá de fora do estádio. E agora vamos, já estamos aqui no pré-jogo, à espera que o jogo comece. As equipas já chegaram ao estádio, mas ainda ninguém entrou para aquecimento. Portanto, até já. Já temos onze. Trubina, Austin, António Silva, Otamendi e Morato. Portanto, carreiras no banco, provavelmente. João Neves, Coguixu, Di Maria, João Mário, Rafa e Arturo Cabral. Portanto, nada de novo. Saiu Musa do onze no último jogo e entrou o Cabral. E pronto, é isto. Vamos embora, carreira B fica. Olé! 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 Come on! Allez, allez, vem fica, allez! Allez, allez, allez! Allez, vem fica, allez! Força, vem fica! Força, Benfica! Força, Benfica! Força, Benfica! Ei! Belante! Boa! Boa! Boa, Benfica! Tua beleza é grato Dá-te um valor tão profundo Aaaaaaah! Nossa, nossa! Fora! Benfica! 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 Isso é, Benfica de puta que pariu, mano! Estou mesmo a dormir, caralho! É, Benfica de puta que pariu! Estou mesmo a dormir, caro! Benfica! Benfica! La 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 lalo! Benfica! Benfica! La 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 la, lalo! Benfica! Benfica! La 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 lalo! O, 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 O! José doёla! before? Aaaaaa kau' Certo Lago O que faz isso? O que passa isso? walla o peito O que é isso? 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 Vai, fica, vai, fica, vai, fica, vai, fica, vai, fica... O que é isso? 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 O que é isso?